Boado, eu tive uma sequência de azar muito grande, começando pela minha GoPro que entrou água, GoPro 8, por um erro completamente da minha parte. Vocês vão ver um pouco nesse vídeo das imagens como é que ficaram depois que entrou água quando eu tentei ligar. Também pode ter sido o erro meu, então eu não sei a que ponto ficamos. E no mesmo dia, praticamente no mar ainda maior, eu fui entrar com a nadadeira e com a GoPro 9, que era a minha única GoPro que tinha sobrado. E por conta de eu estar com medo de perder ela, acabei perdendo minha nadadeira, vocês vão entender aí no vídeo. E você tem que entender o quão volátil é o mar grande, cara. Quanta força tem o mar pesado desses e o poder que tem pra tirar a nadadeira em um segundo ou pra até tirar minha GoPro. Por isso que eu fico com tanto medo de gravar surf com tudo de mar. Mas tudo isso tá sendo resolvido, não vou se animar por conta disso, porém entendo o que aconteceu aí no dia de hoje. E lembrando que a destruição em Balneário Camburu que aconteceu também foi nisso. Por consequência, os últimos dois vídeos que eram os mais hypados do canal também não foram muito bem. Não sei se foi alguma coisa de clique ou algo do YouTube. Mas se você não viu, vai acompanhar os últimos dois vídeos que é uma sequência com a galera, com a tropa sensacional, velho. E é importante que vocês ajudem aí, cara, porque perder uma GoPro, perder um monte de coisa assim, não é negócio fácil. Pra ninguém, tá ligado? Ainda mais quem vive de YouTube. Beleza? Vamo lá. Fala lá comigo, boas de bem-vindos para mais um vídeo. Está de showbob aqui que vocês já conhecem. Pavel Junior, Edward Colin, né? O cara é o vampirão. E nós vamos pra hoje fazer o quê? Dar um surfzinho pra variar de começo de vídeo. Pelo menos pra começar, né? Vamos dar um surfzinho aí, ver se a gente pega uma zona, se tá rolando aí. Tava rolando quando a gente viu. E vou guardar essa GoPro e usar aquela ali, ó. Eu não tô surfando, nunca gravo porque eu tenho medo de perder. Hoje nós vamos fazer o teste, vocês vão acompanhar aí e ver se a gente consegue pegar uma zona de massa, beleza? Senão a gente vai nadar, fechou? 20 minutos depois. Boa, era assim que vocês esperavam um surf aí, cara. Mas eu tive um problema com a minha GoPro 8. A introdução do surf eu gravei nessa GoPro e eu pego a GoPro 8, que é a GoPro secundária, digamos assim, pra ir pro mar, véi. Deu problema, eu fiz uma cagada. Cara, foi uma junção de coisa, eu falei no Instagram. Não vou ficar falando aqui, mas resumindo, perdi a bateria da GoPro, cara. Ela caiu num bueiro, da 8, véi. Nem me pergunte como, véi. Resumo da história, eu tô de 9 aqui, na mesma noite, cara. Várias tragédias desencadearam, né? Eu tô na praia de BC, por quê, véi? Quero filmar alguma das coisas, cara. Uma coisa que tem aqui na minha frente que eu nunca vi em BC, véi. Vocês não vão saber o motivo, mas isso sim é por causa da chuva do alagamento. Além das filmagens, vocês vão ver no vídeo de hoje. Isso aqui vocês vão ver agora, olha só. Ei, desgraça de buraco, te adorei! Tudo isso, ó, véi. Cara, eu nunca vi isso, véi. Tipo, tinha carro boiando, basicamente, ontem. Tanto da chuva foi, véi. Mas olha só a fruição que foi. Cara, cavou demais, véi. Cavou demais. Eu tô sem lanterna pra filmar à noite. Por isso que eu não filmei, tá ligado? Meu, véi. E aí, o que acontece? Quando chove, acontece uma conexão do mar com a água que alagou aqui da rua, tá ligado? Igual quando estoura um rio. E aí, forma essas... Teve uma casinha, uma dessas casinhas aqui que desabou, tá ligado? Vou tentar ver se eu acho ela. Talvez seja uma dessas aqui. Deixa eu só, rapaziada. Nossa, isso aqui tá feio também. Foi tipo o que aconteceu nessa daqui que vocês viram agora. Só que cavou mais ainda, véi. Pra cair os pedaços do bagulho. E eu surfei ontem, né? Tipo, eu voltei pro carro, deixei a GoPro 8, que tinha entrado água, resumindo. Voltei a surfar, foi quando eu voltei do surf pra terra. Não gravei o surf. Eu ia gravar, dei o pau na GoPro, né? Perdi ela. Não sei se perdi a GoPro, talvez tenha perdido só a bateria, véi. Vamos torcer aí, boiada. Se não, eu vou ficar sem câmera reserva, tem que comprar outra. Eu vou comprar outra, cara. Eu vou investir, não tem o que fazer. E eu surfei, de qualquer forma. Mas de noite, depois que eu voltei, começou um temporal. Sinistro, nem eu sei de carro, véi. Tá tudo f***, véi. Tá tudo assim. Olha só. Meu, cara. Olha isso. Destruiu a bocha, irmão. Eu nunca vi destruir tanto assim, cara. Dá pra ver, rapaziada, que é onde linka o esgoto, véi. A parte de água, onde acumula água com o mar, véi. Toda água que acumulou na cidade, saiu por aqui, ó. Sinistro, véi. Vou pegar o carro, vou mais pra frente ali. Véi, aqui tem um dos piores, rapaziada. Tem um rapaz meditando ali, não quero atrapalhar, mas olha só como é que tá aqui. Um dos piores não, né? Porque teve uns que desabaram mais pra frente. Eu vou andar mais umas quadras aí. Deixa eu filmar, ver se tem um pior que esse pra cá. Nossa, eu tô ouvindo o pior daqui, vocês vão ver. Eu vou encontrar o Fabiano daqui a pouco, dar uma maquera na água, véi. Provavelmente. Nossa senhora, aqui é onde cai o esgoto, véi. Olha só. O da frente ali, eu vi uma foto. Caralho, eu tô vendo a duna. Nossa, eles já tiraram tudo, cara. Desmoronou tudo, véi. Pode ver como foi piorando o fluxo da água nessa região. Meu caralho, aqui que foi o pior, véi. Nossa, véi. Olha isso. Meu. Isso aqui os caras tiraram tudo, ó. Ainda tá vindo água, ó. Esse aqui foi o pior de todos, é onde mais deu fluxo de água. Vem na frente da ilha, ó. Bora. Encontrei o Fabio Rilo aí, quase na nadadeira ainda. Peso leve, peso pene, peso pesado. Nós vamos ali fazer um rolê diferenciado pra vocês. Ver como é que tá zão do coco lá e ver os estragos que aconteceram lá. Se aconteceram de fato. Porque aqui em BC tá tudo destruído, véi. Rodita gigante, ó. Ainda bem que a gente não abalou roda gigante, né, rapaziada. Ó, tem uma fila aqui pra subir. Tem a academia ali em cima, ó. Rapaziada, a guarda municipal aqui. E o Wakanda fica ali, ó. O Wakanda tá no monitoramento. Agora é que em Balacamburu. Por isso que ele não tá com o nosso toda hora, véi. Mas quando ele dá folga, ele grava com a gente. Ele fica na janelinha gravando, tá ligado? Vê se consegue. É, não vamos ficar olhando aí pra dentro. Não vamos ficar olhando nada. É capaz de sair mesmo. Inclusive, boé, no surf ontem, cara, foi o mar mais nojento da minha vida. Minha e do Fabião. Olha a sujeira que dá aqui, ó. Olha como que tá. Porque a água vem do mar, da chuva. Pega toda a sujeira da cidade, véi. E joga, cara. Joga pro mar, véi. Joga pro rio, véi. E, cara, nossa, ontem eu quase joguei fora o meu short do surf, véi. O travesseirão que entrou pra baixo aqui, ó. Meu, véi, quanto mais a gente sobe, pior fica. Onde é que tá cambrando a avala aqui, rapaziada? O Fabião quer entrar aqui, ó. Daqui já. Meu, o que tá rolando, hein? Rapaz, vamos continuar aí. Ver se na praia tá igual. O Fabiano nadou daqui pra lá ainda, hein, Fabiano. Vai chegar a tal hora, irmão. Tá ficando doido, é? Será? Vamos ver como é que tá aí. Vê, rapaziada, tá rolando as ondas aqui. Tem até um surf isso aqui, véi. Cuidar pro Fabiano não perder a nadadeira, véi. Que aqui é perigoso. Tem que cuidar, Fabiano. Olha. Cara, vai ser gostoso, véi. Eu trabalhava nessa praia aqui três temporadas. Então é um negócio muito bom. Praia de tombo, porque tem que pôr fogo mais no raso na nadadeira que tu bota numa praia normal, tá ligado? Tu não vai conseguir passar a arrebentação, tá ligado? Ó, agora é um momento bom. Como é que Fabiano vai sair lá? Não posso brincar, rapaziada. Com a GoPro que eu tenho medo de perder. A onda empurra ela toda vez, véi. Ela não fica nem um pouco firme o suficiente. Não, pra isso não. Você toma uma bomba sem estar ligado. Ela chuva, né? Ela chuva, né? Ela já perdeu a nadadeira já. Ela já perdeu uma GoPro A8 ontem, galera. Se não tiver normal a minha GoPro A8 ontem, por causa da A8, perdi 2k. Alguns centímetros depois. Mergulhar aqui até. Tentar achar. Perdi a nadadeira, galera. Ih, rapaz. Pra que vocês entendam o que aconteceu, Boeda, nunca perdi a minha nadadeira na vida. O motivo disso foi eu tava com medo de perder a GoPro A9. Em vez de eu seguir a onda até o fim, seguir o fluxo dela e sair fora, eu não queria que a onda batesse na minha GoPro A9 na ponta, porque já tava virando a GoPro A8 de força que tava as ondas. Então eu tentei sair da onda antes. Quando eu furei a onda de volta, igual eu faço no surf, ela pegou de lado a nadadeira e tirou imediatamente. Foi o motivo de eu perder. Então, muito menos de perder a GoPro A9, né? Que era só a GoPro A9 que tinha me sobrado. Acabei perdendo a nadadeira. Continua assistindo. Jipe, rapaziada. Muito motivo é chato. Eu vou tentar, né? Cara, ela se perde muito fácil. É por aqui. Eu fui salvar a GoPro A9 e perdi a nadadeira, velho. Tem que sentir como... Caminhando assim, ó. Tem que tentar mergulhar e ir abraçando. Pá, não acredito, meu. Eu não acredito. Rapaz, tô me orientando a não perder a nadadeira. Cara, eu não acredito, cara. Eu não acredito nisso. E eu não queria dizer que era impossível, porque é impossível achar essa p***. Cara, eu não acredito nisso, velho. Puta que pariu. Caralho. Ô, boiada abençoada, velho. Puxa, meu. Ô, tu voltou gravar a tempo ou não? Tô, eu voltei, cara. Cara, eu falei, Fabião, vai gravar. Pelo menos eu tentando procurar pra mostrar que perdi uma GoPro e uma nadadeira ainda. E não, cara, eu juro. Não, é impossível, cara. Não sei. Impossível, não. A gente ficou um tempo aqui procurando... Cara, a gente deu muita volta. ... fora da câmera. Eu tava pensando, meu, é impossível. É impossível, eu também tava. É isso, bora. Vocês deram sorte, cara. O cara veio quem vai curtir aí. Vamos fazer a travessia aí. E volta, então, já que você pegou. Por mim fazemos, velho. Vamos voltar. A memoração. Lá dentro. Pô, bem na parte. Isso aí é uma porra, meu. Não boto fé, velho. Nem eu boto fé, velho. Eu pensei, meu, mais um flop. Valeu, rapaz. Dei sorte ainda. Sei como. Lá deu. Sei como, cara. Eu pensei, cara, eu vou perder tudo, velho. GoPro e nadadeira, tudo que eu uso pra trama. Eu não sei como é que eu achei, velho. Foi persistência também. Tipo, eu fui varrendo, galera. Meu plano é o seguinte, aqui cava muita água. Gustavo Avidas falou que ia levar pra lá a nadadeira. Tipo, daqui pra lá. O que aconteceu é que ela ficou bem onde eu perdi, velho. Por ali, um pouco pra esquerda. E eu fui indo, cara. Eu fui mergulhando. Tu viu como é que eu fui fazer, né? Eu mergulhava, pegava ar e abri os braços. Ia igual uma raia com os braços abertos. E uma hora meu braço bateu nela, velho. E eu não acreditei. Era um bagulho de borracha. Aí eu subi, respirei, baixei e comecei a esticar as pernas. E achei o bagulho. Que alegria. Meu, mais um preju, o Fabião vai ser foda, velho. O mais legal aqui foi na hora que eu falei. Fabião, pega o Pro. E eu tava assim, tipo, porra, perdi. Vou filmar um pouco pra mostrar pra galera que eu perdi. Meu, que sorte. Mas é isso. Vamos voltar nadando agora pra comemorar. Quer voltar mesmo, velho? Não. É uma travessinha aí, Fabião. É, eu também pensei. Agora eu vou poder comprar outra, pedir ajuda pra galera. Rapaziada, eu ia falar meu erro pra perder a nadadeira. Que eu sei que eu fiz pra errar, porque eu nunca perdi. Foi a primeira vez. Eu fiz porque eu tava cuidando da GoPro e daí eu tava numa posição errada. Eu sonhei uma tartaruga, porque eu tinha uma tartaruga de pet ontem de noite, tu acredita? Tem uma tartaruga na cabeçuda aqui, velho. Tá lá na frente, tu viu? Ah, não vê se eu consigo. Não vai filmar pra galera. Não vai aparecer na GoPro, é muito difícil. Se aparecer, eu vou mostrar. Ali, 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 ali. Cabeção. Olá, olá. Ih, tem dúvidas então, velho. Tem dúvidas, tartaruga. Vai aparecer aqui já, já, sabe o quê? O holoporto tá indo e voltando também, né? Enfim, rapaziada. Tem uma tartaruga aqui na beira, velho. Mas tá bem perigoso, olha isso. E o rapazãozinho a nadar da prainha pra lá, pra descer. Mas tá sem condições, velho. Olha isso, velho. Tá marrom lá, velho, cara. A gente tá acostumado a fazer água tão limpa ultimamente, velho. Cair aqui nesse lodo. Tem um travesseiro ali, velho. Filmei antes sem condições, rapaziada. Rapaziada, vamos ver se o Wakanda tá em serviço aqui ou se tá se fazendo, safado. Bom dia, Wakanda. Serviço? Caramba, Wakanda. Tu não tava nesse nível de profissionalismo. Esse é o trabalho do Wakanda, velho. Ele fica no monitoramento das praias aí. De qualquer tipo de problema que tem, tá ligado? Ele fica monitorando, vê onde tem salvamento. Ele auxilia na distância aqui da hora. Tu ligou, rapaz? Aqui, rapaz do Cadela. Fica aí, Mandel. Fica com a nadadeira aí. Acredito que eu perdi a nadadeira, Wakanda. Perdi mesmo, gente. Fiquei meia hora procurando lá, achei um. Embaixo da água, lá no Coco, acredito? Sério? E aí, a sua tá aí, a sua? Qual a porcentagem de recuperação de nadadeira que tu já viu na tua vida? De perder e recuperar depois de meia hora? Depois de meia hora? Cara, eu recuperei depois de duas horas. Sério? Aonde? Na praia do Buraco aí. Então é ali mesmo que aconteceu. Ó, o canal tá meio abençoado aí, que é da boiada. Da hora, hein, bacana? Não podemos esquecer aquele salve especial para a Manuela BX. Manda um salve pra Recife no próximo vídeo. Foguinho, Foguinho. O Lucas, Daniela e Gabriel, Daniela e 360. Salve, boi. Foguinho, me manda um salve no próximo vídeo aí, filho de Cristo. Ó, carinha. Bruno Zada. Manda aquele salve no próximo vídeo. Foguinho, Foguinho, Foguinho. E o Marlon, Daniela e Felipe, Daniela e 360. Salve, boi. Manda um salve no próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada. Vem a pelo salve. Estão vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo. E até.